Você comentou que queria dar uns presentes para os seus netos. É. Você falou que tem seis netos. Eu pensei em um tênis para cada um, mas um especial para cada um. Esses seis são os mais raros da loja. Nossa. O que você achou desse daqui, ó? Esse daqui é bonito. Bonito, né? Esse é bonito. Olha, ele custa só 30 mil, esse. 30 mil? Tá barato. Vai levar todos. Vai levar isso, vai levar. Vai levar? Esse aqui é absurdo, hein? Esse aqui é maravilhoso. Esse é de colecionador, esse é de Dunk Skunk. Esse custa 15 mil. O que você achou do preço, vossa alteza? Dinheiro de pinga. Achei barato. Quem sou eu, né? Quem sou eu, por favor? Quem sou eu, quem sou eu falar não? Qual pinga a senhora está tomando? Ai, não, não sei. Eu não posso falar. Provavelmente vem da França, né? Extraída em temperaturas diferenciadas. Exato. Pisado. Ela é a rainha do Brasil. Vossa majestade, olha esse daqui pra te esquentar no inverno. Ah, tá. Peludinho. Bonito, né? Bonito, é. Eu queria muito esse aí, hein? Meu sonho era ganhar um desse aí. Inclusive esse, no caso, né? É, 12 mil só. 12? 12. 12, tá bom. Tá barato. Eu te dou. O quê? Eu te dou, eu te dou. Você me dá? Eu dou de presente. Ai. Já vou provar, hein? Ó. Presentão da rainha do Brasil. Esquece, esquece. Tá barato, hein? Tá barato. Vixe, tá barato. Tá barato. Já virei o neto. Eu sou neto dela agora também, ó. Já virou minha avó. Olha o boot que ela me deu. Barato. Tá barato. Ô, dona Maria, vai ser no crédito ou no débito? No crédito. Perfeito. Muito obrigado, viu?